Conversa com o meu povo, solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje a igreja se enfeita para fazer festa para Jesus e Eucaristia. A Eucaristia foi instituída na quinta-feira santa, na ceia Jesus revela o seu mandamento, o mandamento do amor, na ceia Jesus institui o sacerdócio, institui a Eucaristia, faz o lava-pés como sinal deste amor que Ele teve por todos e deseja que nós também tenhamos. Aquela celebração foi extremamente rica de significados e de graça para todos. Jesus no cenáculo antecipava a entrega que ia fazer no dia seguinte. A celebração Eucarística para nós é tornar presente este mesmo mistério, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração Eucaristica para nós é a celebração do seu mistério, de morte e ressurreição, a força de sua palavra, o encontro dos irmãos. A partir do ano de 1264, a igreja começou a celebrar também um dia especial de homenagem a Eucaristia, nós chamamos de dia de Corpus Christi, e a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É a grande festa que nós celebramos hoje. Nós rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do pão que sustenta o corpo, o alimento material, nós necessitamos todos os dias desse alimento. No entanto, pedimos também por nossas necessidades espirituais. Pedimos o alimento de nossa alma, por isso nós pedimos ao nosso Pai, o pão da vida, a Sagrada Eucaristia, de que nos fala Jesus no Evangelho. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este pão que desce do céu é para que ninguém tenha a morte, para que não morra aquele que dele comer. E as palavras de Jesus, essas que ouvimos agora, estão no capítulo 6 do Evangelho de São João, e eram o anúncio profético da Eucaristia. O realismo das palavras de Jesus é tão forte, que exclui qualquer interpretação que se pretenda fazer no sentido figurado. O maná do Êxodo, de que fala a Escritura, era a figura deste pão, que é o mesmo Jesus Cristo, que se constitui o alimento para os cristãos nessa terra. A Eucaristia é a entrega, é o alimento que o próprio Senhor oferece a todos nós e a Ele mesmo. Os discípulos que escutavam o Senhor, entenderam corretamente o sentido das palavras de Jesus, mesmo que tivessem dificuldade no primeiro momento. No entanto, eles entenderam que não era só um sentido figurado. Eles entenderam que era para comer e beber o corpo e o sangue do Senhor. Jesus afirma claramente que seu corpo e seu sangue são o verdadeiro alimento da alma, garantia da vida eterna, garantia da ressurreição corporal. Inclusive, quando o Senhor diz, quem come a minha carne, em sua língua natal, emprega uma expressão muito mais forte do que o mesmo verbo comer. O verbo original pode ser traduzido por mastigar, mostrando o realismo da comunhão. Trata-se de uma verdadeira comida que o Jesus mesmo nos dá como alimento e é Ele mesmo. Não cabe uma interpretação simbólica como se participar da Eucaristia fosse somente uma comparação e não comer e beber realmente do corpo e sangue de Cristo. O efeito mais importante da Sagrada Eucaristia é a nossa íntima união com Jesus Cristo. O mesmo nome comunhão indica esta participação que nos une à vida do Senhor. Se em todos os sacramentos, por meio da graça própria de cada um deles, se consolida a nossa união com Jesus, esta união é mais intensa na Eucaristia, pois nos dá não somente uma graça de um sacramento ou outro, mas nos dá o próprio autor da graça. Participando realmente do corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, nós somos elevados a uma comunhão com Ele e entre nós. Por quê? Como diz São Paulo na Carta aos Coríntios, o pão é um, nós somos muitos que formamos um só corpo, pois nós participamos de um único pão. precisamente por ser a Eucaristia o sacramento que melhor significa e realiza a nossa união com Cristo, é aí que a Igreja realiza também a sua unidade. Nessa festa de Corpus Christi, aprendamos a valorizar o alimento que se é oferecido a cada um de nós na missa. Façamos o propósito de receber com mais frequência e com melhor preparação a Jesus que se oferece a nós na Sagrada Comunhão. E caríssimo irmão, caríssima irmã, como nós celebramos Corpus Christi? É claro que a grande e fundamental celebração é a Santa Missa, é a participação na Santa Missa. Em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém, nesse dia de Corpus Christi, como também ontem à noite, porque a missa da véspera do dia santo é a missa própria do dia que se celebra aquela solenidade, então hoje nós temos as missas nos horários dominicais, porque é dia santo de guarda e é também feriado nacional. Então nós participamos da Eucaristia no dia de hoje. Depois, este é um dia bonito em que fazemos uma manifestação pública de nossa fé. Nós temos na Catedral, neste dia de Corpus Christi, a Santa Missa, de manhã cedinho às sete horas, seguida da procissão, procissão eucarística, percorrendo as ruas da Cidade Velha. Mas as paróquias todas, e em alguns casos as regiões episcopais, realizam neste dia a Santa Missa e a procissão eucarística. E nós queremos agradecer a Deus por essas manifestações. Nós percorremos as nossas ruas com aquele que é presença viva, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus presente na Eucaristia. Quando entramos na igreja e vemos perto do Sacrário uma lâmpada acesa que indica que ali está a presença de Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade nos tabernáculos. E cada Sacrário, cada tabernáculo, pensemos que paróquias na Arquidiocese de Belém temos 89, mas tantas paróquias têm várias comunidades. se acrescentarmos a isso, os Sacrários que existem nas casas religiosas ou nas casas de comunidades de vida e outros lugares que têm capelas com o Santíssimo Sacramento. Nós temos um verdadeiro incêndio positivo de presença de Cristo no tabernáculo, ali para escutar a nossa oração, para receber a nossa adoração. E quando saímos levando Jesus à Eucaristia pelas nossas ruas, no ostensório, nós estamos manifestando publicamente que nós nos alimentamos da Eucaristia e nós adoramos Jesus à Eucaristia. Porque Ele é nosso Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o Senhor glorificado que quis se fazer presente na Santíssima Eucaristia. Por isso podemos dizer com toda a força de nossa alma, louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Caro irmão, cara irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos a serenidade de Corpus Christi. As diversas paróquias e também algumas regiões episcopais têm a celebração de Corpus Christi prevista e preparada com muito carinho, com muita intensidade. Digo a todos onde eu estarei nesse dia. Eu celebro a Santa Missa às sete horas da manhã na nossa Catedral da Sé e em seguida presido a posição eucarística que vai sair da Catedral, passar perto da Igreja de São João, aí na Cidade Velha, onde será dada a benção eucarística e depois seguiremos para a Praça do Carmo. E a praça também estará enfeitada com os tapetes que os paroquianos da Paróquia da Sé estão preparando. E ali a benção eucarística na Igreja do Carmo no encerramento dessa processão, a processão oficial da Catedral Metropolitana de Belém. Mas as outras paróquias e regiões episcopais também fazem em horários diversos a sua celebração. Eu peço que todos entrem em contato com as respectivas secretarias paroquiais. Às dez horas da manhã eu celebro a Santa Missa na Paróquia de São José de Anchieta e em seguida faço a benção do Seminário Providentino Mons. Edmundo Igreja. Seminário que foi construído com muito empenho, com muita dignidade, com muito esforço, a colaboração de tantas pessoas benfeitoras. Em homenagem a todos aqueles que ajudaram. Eu toco apenas no nome que é o Padre Antônio Luiz, que foi um verdadeiro herói. Até agora ele é o reitor deste seminário. Daqui para frente no segundo semestre ele vai para um outro trabalho. Mas exatamente isso aqui que é bom na vida do Padre. O Padre trabalha, prepara as coisas, entrega para um outro continuar a atividade e se abre para outras frentes de atividade. Muito obrigado Padre Antônio Luiz pela sua liderança, pela sua dedicação. E eu celebro as 19 horas na Paróquia do Santíssimo Sacramento em Marituba. Dois anos de Paróquia do Santíssimo Sacramento. Um abraço para o Padre Evandro. Um abraço a todos os paroquianos com as suas respectivas comunidades pastorais e movimentos. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Lúcia Guiar de Belém. Durante a adoração podemos tocar no Santíssimo Sacramento? E por quê? Maria Lúcia, o Santíssimo Sacramento não é o ostensório ou a custódia que é aquele objeto dentro do qual se coloca a hóstia consagrada. O Santíssimo Sacramento é a hóstia consagrada. A hóstia consagrada se comunga. A hóstia consagrada se contempla para adorar a presença de Jesus e Eucaristia. Espalhou-se por aí o gesto de tocar no ostensório. eu entendo a devoção das pessoas mas devo alertar para nós não fazermos confusão. Que as pessoas ficam pensando que encostar no ostensório ou botar a mão na porta do sacrário que esse é o gesto de adoração. Não é não? Posso até admitir a piedade das pessoas mas se eu estou lá assentado ajoelhado no meu lugar na igreja eu adoro a Jesus tanto quanto aquela pessoa que quer tocar com a sua mão no ostensório. Vamos ter cuidado com isso para a gente não fazer confusão. A adoração não é tocar no ostensório. O ostensório não é Jesus Eucaristia. Ele é apenas um receptáculo quantas vezes quando não há o ostensório na igreja se coloca a âmbula na qual estão as hóstias consagradas e se pode fazer plenamente a adoração. Não significa que o tocar é que seja o gesto de adoração. Ainda entendendo a piedade das pessoas eu devo explicar que esse gesto não é muito adequado do ponto de vista da liturgia da igreja. Uma pergunta que chegou sem identificação Por que a igreja não permite a comunhão de pessoas separadas ou divorciadas? Não é exclusão religiosa? Respondo com muito carinho a pessoa que fez a pergunta Uma pessoa é divorciada ou separada mas não tem uma outra união essa pessoa não tem um impedimento de receber a sagrada comunhão se ela se confessa regularmente o impedimento é quando a pessoa que estava unida sacramentalmente ela se separa e tem uma segunda terceira quarta não sei quantas uniões então não é uma exclusão a igreja não exclui as pessoas se eu estou em pecado mortal eu devo primeiro me reconciliar com Deus para eu participar da sagrada comunhão ora se eu estou numa situação permanente irregular eu tenho que buscar se for possível a regularização dessa situação alguns casos não tem jeito da pessoa consertar ela pode estar com dificuldades para receber a comunhão eucarística no entanto ela não está excluída da vida da igreja pode e deve participar da vida da igreja estará em comunhão com o senhor na força da sua palavra escutando e se alimentando da palavra de Deus e vivendo a caridade Paulo Abreu Paulo Abreu Costa de Belém como a igreja pode contribuir para a conscientização diante de tanta violência Paulo a vida da igreja já está sendo esta grande contribuição há poucos dias na última segunda-feira eu celebrava na paróquia de Nossa Senhora Acilhadora em Ananindeua eu dizia para o povo no meio de tanta confusão de tantas dificuldades o que vocês vieram fazer na igreja aqui com chuva com tantas dificuldades é porque a igreja é um espaço onde você se sente valorizado se sente respeitado eu fiquei ali tempos e tempos na porta da igreja recebendo as pessoas que chegavam e eram jovens adultos a criançada então vinha para cumprimentar que benção de Deus se a igreja puder oferecer essa espécie de oásis onde as pessoas vivem em paz ela já está contribuindo ela pode contribuir com iniciativas por exemplo a nossa comissão justiça e paz coordenada pelo padre Bruno Sec ela já está fazendo muita coisa ajudando-nos a reagir diante das dificuldades existentes portanto é uma forma que a igreja tem de ajudar há duas semanas nós fizemos um encontro com pessoas envolvidas em vários setores da sociedade e estamos chamando e vamos ter outros encontros semelhantes diálogo para a paz o que nós fazemos com as obras sociais das paróquias ou com o trabalho da Caritas ou quando temos por exemplo na missão Belém 280 pessoas que estavam aí julgadas na rua e são acolhidas na caridade recuperam a sua dignidade ou quando nós recolhemos a fazenda da esperança tantos irmãos e irmãs que querem uma recuperação ou o trabalho da fraternidade o caminho ou tantas paróquias que estão aí atendendo gente que vive na rua penso que a igreja está dando a sua contribuição conseguimos resolver o problema não esses dias uma pessoa mandou uma mensagem e fazia uma observação sobre a história toda essa situação dolorosa de greve dos caminhoneiros eu não sei se outros lugares fizeram algo semelhante mas no final de semana na sexta-feira e no domingo lá no posto Marajó em Benevides onde existe uma capela inclusive com o Santíssimo Sacramento nós tivemos celebrações da Santa Missa com a participação dos caminhoneiros e é o momento de estar junto com essas pessoas compreender as suas reivindicações e a nossa igreja tomou a iniciativa de fazer isso quando nós estamos ajudando as pessoas a pacificar o seu coração quando nós estamos implantando comunidades e paróquias nas regiões mais desafiadoras tenha certeza de que estamos dando a nossa contribuição volta a dizer volta a dizer não temos poder de polícia não somos governantes mas nós somos e queremos ser irmãos irmãos de todos e assim fazendo com toda certeza estaremos dando a nossa contribuição para diminuir este clima terrível de violência em que nos encontramos Luiz Rico Feitosa de Belém o que é o apocalipse como ou quando podemos perceber este momento bom linguagem apocalíptica Luiz há textos por exemplo do profeta Daniel e outros textos já no antigo testamento que a gente chama de literatura apocalíptica o que é o apocalipse enxergar a situação de hoje e perceber o rumo que as coisas podem ter nós temos na bíblia um livro chamado livro do apocalipse é o último livro da bíblia experiência de uma visão de vida por São João na ilha de Pátimos então ver a situação humana e ter a percepção da fé e dizer olha as coisas estão caminhando em tal direção só que a sua pergunta certamente expressa uma visão que as vezes se espalha por aí vou esperar o apocalipse quer dizer esperar a chegada do fim do mundo nós não sabemos quando será nosso senhor disse que ninguém sabe nós precisamos estar bem preparados para o final do mundo mas o apocalipse cuidado porque aí dão títulos em filmes etc para criar medo nas pessoas nós sabemos que a nossa esperança é que Deus será tudo em todos eu penso que certamente tem muita coisa acontecer antes do final de tudo Maria da Conceição Chaves de Belém todos nós podemos falar em línguas como isso acontece o apóstolo São Paulo fala do dom das línguas ele até diz assim olha se alguém tem o dom de falar uma língua diferente precisa haver alguém que interprete este dom existe mas ele é mais raro a palavra é dom então Deus concede esse dom a quem ele quer e como ele quer existe uma outra realidade que é chamada oração em línguas Santo Agostinho chamava de oração de júbilo e ele fazia uma comparação quando alguém volta da colheita ou fecha as costas está tão feliz com o resultado do seu trabalho que começa a cantar o lar não com palavras mas com sons e ele dizia também acontece conosco quando nós estamos felizes com o dom de Deus o que ocorre conosco é que nós oramos cantamos mais com sons do que com palavras e ele chama de oração de júbilo e nós conhecemos como oração em línguas Deus pode conceder este dom a quem ele quiser irmãos e irmãs desça sobre todos a bênção de Deus Todo Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto